Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Cota para parlamentares com deficiência e um balanço das atividades do primeiro semestre. Assuntos em destaque na reunião da Comissão de Direitos Humanos. De fevereiro a julho, a Comissão de Direitos Humanos realizou 50 reuniões, incluindo 35 audiências públicas. 14 dessas audiências foram abertas à participação popular, por meio do portal E-Cidadania e do Alô Senado. Na reunião de hoje, os senadores aprovaram dois projetos que seguem para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Um deles, reserva para pessoas com deficiência, 5% das vagas a candidatos a deputados e vereadores. É importante ter pessoas com deficiência no Legislativo, porque nos alerta, inclusive, para que as nossas casas legislativas possam se adequar cada vez mais para atender as demandas das pessoas com deficiência. O projeto de lei relatado aqui pela senadora Vanessa Graziotin e de iniciativa do senador Pedro Taques é muito importante, porque estimula as pessoas com deficiência a participar do processo eleitoral. A Comissão de Educação aprovou o requerimento para promover uma série de debates sobre o novo acordo ortográfico, que teve a entrada em vigor adiada para 2016. Os senadores querem ouvir professores, escritores e diplomatas de países de língua portuguesa. A Comissão também aprovou a realização de audiência pública sobre a construção de uma base curricular nacional para a educação básica. O plenário do Senado tem sessão de votações marcada para daqui a pouco. Entre os itens em pauta está a proposta de emenda à Constituição, que permite o pagamento de um adicional por tempo de serviço a juízes e integrantes do Ministério Público. A matéria é polêmica, porque o benefício não será limitado pelo teto dos servidores públicos. Está na Constituição. O salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal é a remuneração máxima que pode ser paga a funcionários públicos. É o chamado teto constitucional, fixado atualmente em R$ 29.462,25. Mas juízes e membros do Ministério Público podem passar a receber um benefício que não entra no cálculo do teto. Uma proposta de emenda constitucional cria um adicional por tempo de serviço. A cada cinco anos, magistrados, promotores e procuradores vão receber uma gratificação de 5% do salário. O período de atuação em carreiras jurídicas anterior ao ingresso na magistratura e no Ministério Público será usado no cálculo. O que se pleiteia com a PEC 63 é realmente isso. Não é nada de novo, de extraordinário, ilegal, abusivo, mas algo que dê sentido de carreira e valoriza aquele magistrado que tenha mais anos de atividade prestado ao serviço público na magistratura. Dados da Associação dos Juízes Federais mostram que mais de 600 magistrados abandonaram a toga nos últimos anos. Mas a proposta não é consenso no meio jurídico. O temor é que a PEC crie um efeito cascata. É justa a reivindicação desses agentes públicos em querer ganhar um pouco mais, acho justíssima. Mas não acredito que essa relativização seja para beneficiá-los a melhor solução, porque isso terá uma consequência para todo o serviço público. O teto é bem-vindo. O teto é uma atitude moralizadora do serviço público. Não tenho a menor dúvida disso. Então, conjugar todos esses interesses é uma tarefa que eu não invejo do poder legislativo. Nós estamos fazendo uma justiça, sobretudo aqueles que já estão mais tempo na magistratura, ele tem o melhor salário através do quinquênio que vai ser proporcionado. Nossa preocupação é, mesmo entendendo a necessidade de melhorar a remuneração do poder judiciário, do Ministério Público, é de que essa melhoria não implica em nós quebrarmos alguns pilares fundamentais do setor público no Brasil. Entre eles, a existência de um teto, acima do qual nenhum servidor público pode perceber alguma remuneração. Eu defendo a definição clara de uma política, e aí não é só para o teto, é uma política, inclusive, para todos, todos os poderes, para evitar exatamente esse tipo de atrito. A chamada PEC do teto precisa ser aprovada por no mínimo 49 senadores em dois turnos de votação antes de seguir para a Câmara dos Deputados. No total, 21 matérias estão na pauta do plenário de hoje. A repórter Carla Benevides tem mais informações. Boa tarde, Carla. Boa tarde, André. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de conversão decorrente da medida provisória 647. A MP estabeleceu um percentual de aumento do biodiesel adicionado ao óleo diesel de 5% para 6% em julho e de 7% a partir de novembro. Já a adição do etanol à gasolina passou de 25% para 27,5%. Os senadores também devem votar projeto que regulamenta a aposentadoria especial de funcionários públicos portadores de deficiência. O texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça exige 10 anos de serviço público e um tempo de contribuição que varia entre 20 e 29 anos dependendo do grau de deficiência. Também está na pauta o projeto que obriga as creches a terem profissionais capacitados para reconhecer sinais de maus-tratos em crianças e adolescentes. André. Obrigado, Carla. O Senado Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.